Salve, salve galera, tá entrando no ar mais uma edição do Radar na sua telinha da TV pelo sinal digital da TV ou do seu computador ou dispositivo móvel pelo nosso site tve.com.br na aba TV ao vivo. Tem radar para todos os gostos e em todos os lugares. E no programa de hoje tem entrevista sobre o primeiro Inked Art Fest em Porto Alegre, o evento para os amantes da tatuagem e da arte como um todo que rola nos dias 12, 13 e 14 de abril no centro de eventos da Fiergues. Tem ainda a nossa agenda com dicas de shows e atividades que rolam no estado de hoje até domingo. E a gente confere também uma matéria sobre o grafite dentro das universidades. E quem faz a trilha sonora de hoje é a banda Joey and the Hill Valley. Vamos de som? 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 Vamos de inиц�rescer, eis que os seus filhos no pelo amor que merece est disastrous. Vamos de que passou a tocar a aliança? Vamos 사람 de som? Vamos do som? Música Música De 12 a 14 de abril vai rolar o primeiro Inked Art Tattoo Fest no Centro de Eventos da Fiergues, aqui em Porto Alegre. O objetivo é celebrar a diversidade e a cultura. E quem vai participar deste grande evento é o escultor caxiense Ale Morim. Seja bem-vindo, Ale. Tudo bom? Tudo jóia. Ale, qual é a tua participação no evento? Eu vou ou não. Eu fiz os troféus que vão ser a premiação para o concurso de tatuagens, competição. Então, eu faço uma série limitada, com uma ideia que é minha ou dos produtores do evento. E esses troféus aí, eles são entregues para as melhores tatuagens, os melhores tatuadores do evento. E que materiais você usa nas tuas esculturas nessas do troféu? Nessas do troféu eu uso resina e metal. É uma peça que tem uma espada que atravessa uma cabeça. E essa peça, a espada é prática quase de verdade. E a cabeça é feita de resina numa base de madeira. E de uma maneira geral, você trabalha com outros materiais? A minha mídia principal é a cerâmica. Certo. Mas a resina, ela facilita muito a produção em larga escala, reduz bastante o tempo de produção das séries. A gente está vendo aí no vídeo, rolando a tua produção dos troféus. Muito bacana. E o que você pode nos contar sobre o evento? O evento, ele está sendo muito bem organizado pela equipe do Verani, que não brinca em serviço. E vai contar com ótimos profissionais aqui de Porto Alegre, do Brasil e do mundo. Vem pessoal da Suíça, do Japão. Isso só falando na parte de tatu. Que depois tem todo, as bandas, crossplay, tem vários eventos agregados ao evento de tatu. Então, eu acho que vai ser um super evento. E a entrada é franca, tem que pagar ingresso? Não, tem ingresso, ingressos antecipados, tem ingresso na hora, tem vários, o ingresso solidário também. Tem várias formas de adquirir os ingressos. Bacana. E você vai expor também lá, né? Sim. Na verdade, vai ter um dos organizadores, o Rafa, ele tem uma grande coleção de obras minhas, que ele foi conquistando em competições nos últimos seis, sete anos, eu acho. Então, ele tem muitas obras minhas e todas elas vão estar expostas lá num lugar especial. E vai ser bem interessante. É um bom acervo, um belo acervo. E para os nossos espectadores aí que querem saber mais sobre o teu trabalho, você está na internet, tem site, está nas redes sociais? Minha principal mídia é o Instagram, Amorim Scoped, ou então a Le Amorim, com N no fim. E ali encontra tudo o que eu faço. Todas as informações. Aham, tudo. Tá certo, então. Muito obrigada, Le. Obrigado. E lembrando, então, que tem o primeiro Inked Art Tattoo Fest neste final de semana, de 12 a 14 de abril, no Centro de Eventos da Fiergues, que fica na Avenida Assis Brasil, número 8787. O radar vai agora para um rápido intervalo. Já voltamos. I know a man can't let you down. E aí Música É o tipo de pessoas que lê os seus minds Oh, Mr. Lube Oh, Mr. Lube I don't know how this laggative is come from But I know how fast we lift me along Oh, Mr. Lube Oh, Mr. Lube Oh, Mr. Lube Oh, Mr. Lube The waves come and go to other side Because the salt man will and terrify the mist and lube Oh, Mr. Lube I don't know where this laggative is come from But I know how fast we lift me along Oh, Mr. Lube 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 Mas antes, a gente fala de um debate que ocorreu na PUC esses dias sobre o grafite dentro das universidades como um segmento da arte de rua. Pesquisadores e artistas falaram a respeito do tema e você confere o que eles falaram na reportagem da Pathy Salvadori. Roda aí. O artista não pode se isolar enquanto produzir o seu trabalho. Então, a gente tem que estar sempre de olho em tudo que está acontecendo no cenário político, social, para poder se posicionar com a nossa arte. A chegada da arte urbana ao espaço acadêmico. Um painel de 18 metros de altura e 11 de largura do artista Kelvin Koubik está grafitado na parte leste do prédio 6 associado à Rua da Cultura da PUC. A expressão visual da visibilidade é um debate que amplia os olhares. A PUC me passou a missão da universidade, em que eu peguei alguns pontos mais relevantes como o conhecimento, que é a sabedoria, o animal que representa é a coruja. Mas também quis incorporar toda a questão do Museu de Ciência e Tecnologia da universidade, que eu acho que é uma coisa que, pelo menos para mim, desde criança, é simbólica. Então, por isso que o mural, por trás da pintura artística, fala sobre a vida, sobre o universo, tem as moléculas, o princípio e o fim. Então, tem toda uma narrativa como consiste um mural mesmo, na sua essência, lá quando começou os muralistas. Qual é essa ideia que cada vez mais estreita a relação entre o grafite, a sua origem na rua, de debates acadêmicos? Sim, essa é uma nova concepção que a gente está trazendo desde o ano passado, de pensar cultura como educação. A cultura é educação, na verdade. Está acontecendo essa troca do artista, enquanto grafiteiro, também buscar uma profissionalização, e se posicionar enquanto artista dentro de um mercado de arte. Então, acho que isso é uma movimentação natural que vem acontecendo, pela nossa postura também, que vem se modificando e tal, buscando uma profissionalização, e que não fica uma arte que é feita só na rua. E de que maneira a arte urbana se relaciona com a sociedade e vislumbra novas maneiras de ver e viver? Já faz alguns anos que o mercado incorporou, como diversas culturas que há tempos atrás foram mais subversas, enfim, o mercado incorpora, né? Então, a diferença é falar sobre ela hoje já incorporada dentro do mercado e não é criar nenhuma definição, e sim discutir as possibilidades, o que é, o que não é, principalmente a questão do grafite, do grafiteiro, que a gente fala que não é uma lata de tinta e sim uma cultura, né? Assim como é do skate, é do surf, enfim, outros exemplos. E aqui, esse lugar que o grafite está integrado se chama Rua da Cultura, né? A cultura está por toda parte, não só na sala de aula, mas também próximos dos alunos, e é nesse ambiente que se insere o grafite, né? E como é que esse grafite, assim, na universidade, pode também ajudar o pensamento mais crítico, a mais conhecimento sobre arte e desdobramentos, que vai ser o tema hoje? Sim, foi muito bonito acompanhar, assim, o processo do grafite, o trabalho em processo, que os alunos foram vendo até como é que era a técnica do Kelvin, né? E eu acho que ajuda muito, porque se abriu toda uma discussão sobre o que é pintura, sobre a simbologia do grafite, né? E isso vai agregando, porque muitas vezes os nossos alunos, assim, não têm contato com a arte se não vão numa exposição, ou se não vão no teatro, ou se não vão no cinema. E aqui é um pouco difícil não se deparar com 18 metros de arte. Eu comecei nas ruas da cidade pintando, mas fui buscando sempre outras possibilidades e inovações, e aí entrei no circuito acadêmico e fui buscando institucionalizar meu trabalho, e eu acho que é isso, é bem natural que isso vá acontecer, porque os artistas estão buscando sempre se reinventar, ainda mais com a arte contemporânea, que ela sempre exige experimentações novas e sempre uma reinvenção do seu trabalho. Muito bacana. Agora a gente aqui com a Joe and the Hill Valley Boys, estou colando ali no boom para facilitar a nossa vida. Conta um pouco, então, da trajetória do grupo, como vocês se encontraram. Sim, a banda tem dois anos, né, eu venho de uma outra banda que durou 18 anos, a Old Stuff Till, e aí a banda acabou terminando e aí eu falei, vou montar um projeto com o meu filho, que é o meu guitarista, e a gente surgiu, começamos a compor e tal, e foi dando certo, eu falei, vamos reunir um pessoal, alguns amigos para fazer um som, né, fazer as nossas músicas autorais e tal. E nesses dois anos já a gente conseguiu finalmente fechar com uma gravadora da Europa, né, a Sleaze the Records, que lançou recentemente um trabalho em vinil, lá no, na Europa, né, foi lançado para o mundo inteiro, assim, a gente está bem feliz, bem bacana que é um reconhecimento, né, a banda aqui relativamente nova, né, dois anos, né, apesar da experiência dos músicos e tal, que a gente já vem de outras formações e tal, e está dando muito certo, assim, então esse disco, nós estamos vendendo ele pelas redes sociais, né, procurando lá no Facebook, e ele saiu só em vinil? Só em vinil, e futuramente em Spotify também. Sim, vai para os streamings. Vai para as plataformas também, mas como é muito recente, então o pessoal está vendendo o disco físico ainda por enquanto, né, então... E disco, né? É, o vinil, e realmente está vendendo muito bem, está bem bacana, assim. Que bacana, e foi interesse de vocês fazer o vinil, ou a gravadora propôs? A gravadora propôs, a gente, nós mandamos as músicas, gravamos duas músicas de forma despretensiosa, assim, mandamos vários selos, né, e a Slyzy, ela falou, a gente quer lançar isso, eu falei, poxa, né, não tem um álbum completo. Não, nós lançamos em vinil, né, um EP, né, em 45 rotações, foi um sonho para mim, né, que curso vinil e tal, há anos até, discotecava como DJ, também de rockabilly e tal, vinil e tal, então é um formato bacana, bem aceito, muito lá fora, assim, é, tem muita gente que compra, principalmente DJs, né, Claro. Fazem os record hops lá, que tocam os vinis e tal, que é muito mais prático a gente achar a faixa num vinil, né, que só tem uma faixa, né, é muito mais prático na hora de discotecar, bem bacana. Que bacana, e como é que surgiu o interesse pelo rockabilly? O rockabilly foi uma influência de uns primos que curtiam o rockabilly, tinha uma banda, Hungry Birds, lá de Canoas, e aí eu falei, cara, eu vi os ensaios e falei, cara, se eu fosse tocar, eu gostaria de tocar esse tipo de música aí. E aí a banda meio que deu um tempo, assim, eu na década de 2000, acho que em 98 formei a banda, tinha poucas bandas de rockabilly em Porto Alegre e tal, a gente meio que segurou um tempão essa bandeira do rockabilly aí e tal, e hoje já tem várias bandas bacanas, né, nível Brasil, né, nós organizávamos um festival, o Big River Fashion, e nós realizamos essas bandas, e tem muita banda de primeira linha, assim, no Topano. O que você pode citar dessas bandas? É aqui no Rio Grande do Sul, Lenuzi, Sick Boys Trio, tem em São Paulo, Ripple Trio, tem várias bandas tocando, né, hoje é só uma busca, tu acha que encontra várias bandas bacanas, assim, muito legal, assim. E vocês vão participar também do Winked Art Tattoo Fest, né, agora? Sim, sim, nós tocamos no Winked Art no sábado, às três e meia da tarde, é um palco acústico, né, então, assim, é para todas as tribos, né, o evento, assim, mas o rockabilly tem o seu espaço lá, né, destinado, vai ter concurso de pin-ups, né, que é uma coisa bacana, tradicional, nesses eventos, assim, voltados ao rockabilly, né. E tem a ver, né, as coisas todas. Bem bacana, a Lady Katz, que está vindo também, é uma organizadora do evento, também é de São Paulo, e ela tem uma banda, inclusive, de rockabilly bem bacana lá também. E a gente está fazendo esse, nos lembraram da Udsta Frio, que é a minha antiga banda, e eu falei, olha, eu não estou mais com essa banda, mas a gente está com um projeto novo, eles acharam bacana e nos chamaram, assim. Que legal. E para o pessoal que está em casa, saber mais da banda, vocês estão nas redes sociais, como é que o pessoal faz para encontrar vocês? Nas redes sociais, Facebook, só colocar Joy in the Hill Valley. Hill Valley é aquela cidade do Back to the Future, né, do De Volta ao Futura, que é uma referência nossa também, e, então, assim, Joy in the Hill Valley vai achar. Ou Joy Rockabilly, Hill Valley, vai... Então, todas as plataformas a gente está lá, Facebook, Instagram também. Bacana, então, muito obrigada pela entrevista. Obrigado. A gente segue de música, mas antes da gente ouvir mais música, o Radar vai se despedindo por aqui, a gente volta amanhã, a partir das 6 horas da tarde, mas não sem antes ouvir mais Joy in the Hill Valley Boys. Música É que você tem um dia, querida, não se pode botar Não se pode botar Se você tem um dia, querida, não se pode botar Não se pode botar Não se pode botar Ei! Música 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 Música